O que é ser pai? Ser pai é proteger, é ensinar e compartilhar momentos. Assumir uma responsabilidade em criar novas experiências e vivências que formam cada indivíduo. Muitas vezes um herói sem capa que se esforça junto da família para prover e passar o melhor. Feliz dia dos pais. BikePoint 20 anos. Você confia.